De forma impressionante, ninguém se feriu nesta violenta colisão entre uma caminhonete Hilux e um trator na PR-562 entre São João e Coronel Vivida. O acidente foi na manhã desta sexta-feira, por volta das nove horas. Segundo informações, a caminhonete Hilux bateu no trator ao tentar fazer uma ultrapassagem. O trator Massa e Ferguson foi partido ao meio por causa da violenta colisão. A Hilux ficou bastante avariada e foi parar no acostamento. O local do acidente na PR-562 fica próximo à pedreira Minosso. Informações do repórter Douglas Nunes, da rádio São João, que também nos cedeu as imagens, dão conta de que quando o trator que seguia sentido a São João foi acessar uma estrada vicinal de terra, a caminhonete que seguia na mesma direção o atingiu. Não houve o registro de feridos neste acidente. A rodovia ficou interditada por quase uma hora.